Não se conforme com o que você precisa, lute e tenha fé naquilo que você merece. 10 jogos prontos para você copiar e apostar na Loto Fácil. Jogos para o concurso 2794 da Loto Fácil. Jogos econômicos, valor de cada aposta R$ 2,50. Jogo 1. Você merece ganhar na Loto Fácil. Tenha fé. Jogo 2. A persistência é um golpe certeiro para derrotar o fracasso. Jogo 3. O pensamento negativo é inimigo do sucesso. Jogo 4. A luta é grande, mas o sonho é mais forte. Jogo 5. Só depende de você. Jogo 6. Se você não tentar, jamais conhecerá o tamanho das suas vitórias. Jogo 7. Basta um passo para a caminhada começar. Jogo 8. Foco nos objetivos e fé. Jogo 9. Barco que vive ancorado nunca alcança o horizonte. Jogo 10. A força de vontade é um ninho para o sucesso. Gostou? Seguir, comentar e compartilhar. Obrigado.